Esse é grande aqui, tá fumando? Ah, marcão, hein? Olha, só tem fato que não tem jogu aqui, ó. Só vem com piloteiro aqui, que aqui ele não arranja mesmo. Ó, como que é bonitinho? É fora, mas já dá pra dar uma brincada. Mas aqui no 21, vocês não perdem a viagem não, gente. O bicho da boca doido, hein? Hum, tá lindo. Aí, ó. Tá com uns 4, 5 quilos, mas já fez boa parte da piscarinha, né? Vamos devolver a água. Aqui lá é o lugarinho. É isso aí.